Já está disponível no aplicativo MS Contrata Mais o cadastramento para os interessados em contratar mais crédito, viu gente? É um programa de microcrédito produtivo e orientado que foi lançado pelo governo do estado para socorrer os setores mais afetados pela pandemia. E esse serviço também, ele está sobre a gestão da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Destinado a pessoas físicas e jurídicas com renda ou receita bruta anual limitada a valor de R$ 360 mil, o programa vai disponibilizar o teto de financiamento de R$ 30 mil. O Fundo Estadual de Microcrédito servirá como fundo garantidor dos financiamentos realizados pelos beneficiários perante as instituições financeiras e vai subsidiar 100% dos juros remuneratórios decorrente dessas operações. Para fazer o cadastro, é só buscar na loja de aplicativos do celular, o MS Contrata Mais para trabalhadores e na sequência fazer o cadastro no ícone Mais Crédito MS. Para solicitar a linha de crédito, basta o interessado acessar o aplicativo ou procurar a Casa do Trabalhador aqui no centro de Três Lagoas para obter mais informações. Esse programa, ele é feito pelo MS Contrata Mais, pelo mesmo aplicativo. Você entra passo a passo lá, você vai fazer seu cadastro e esse cadastro vai ser avaliado por uma instituição financeira do Estado. Se você for se passar nesse cadastro, você vai fazer outra etapa que vai ser a parte de analisar seus dados, fazer todo aquele processo e vai para uma instituição, que deve ser o SEBRAE, que vai fazer o plano de trabalho com aquele dinheiro que você precisou. O diretor da Casa do Trabalhador explica que são seis linhas de crédito. São seis opções, de 1 a 5 mil, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, 25 e de 26 a 30. São seis opções de você escolher o valor que você quer. Isso são 24 meses de pagamento, 6 meses de carência. Vamos supor, se você usar a carência de 6 meses, você paga mais 18. Entendeu? Você não vai, parece que tem 6 meses que você usou de carência, mas você vai pagar 18 depois, não vai pagar 24. Isso é importante. Microempresa, microempreendedor, pessoa física, pessoa jurídica, tudo que estiver dentro, a agricultura familiar, muito importante. Tudo que estiver dentro, você vai assinar aqui no seu cadastro, você vai concordar com os dados que você colocou. Isso é tipo uma assinatura digital que você não está mentindo. Por quê? Porque quando for para a instituição financeira do Estado fazer a análise, ela vai te investigar e seus dados estão corretos. Então, não adianta ver a pessoa de Castilho aqui ou de Andradina chegar aqui para fazer o cadastro, que não vai conseguir. É só para o Estado do Mato Grosso do Sul. Todos os municípios e estados, todos, sem exceção, vai participar. Obrigado. Obrigado.